A Imóveis Mercúrio traz duas excelentes oportunidades, vamos começar com o apartamento perto da USC. Isso, um apartamento de três dormitórios, sendo uma suíte, sala dois ambientes com sacada, andar alto e a localização, Erick, jardim panorama, frente com a USC, duas quadras de avaliações. Não, o preço é ocasião de verdade, só 200 mil e aceita financiamento. Muito bem, é oportunidade para você. Agora, se você está procurando uma casa, tem várias casas dentro do condomínio. Sim, são várias opções, o condomínio Terra Nova, condomínio fechado, casa de dois e três dormitórios, preço a partir de 150 mil, aceita financiamento, conforto, segurança e lazer completo para você e sua família morar bem. Afinal de contas, você e sua família merecem o melhor? Imóveis Mercúrio sabe disso. Quer falar direto com o Jonas? É no 996628756. E o telefone da Link? O telefone daqui é o 32436664. Otávio Pernambuizão. Quadra 12, número 12. Vem até aqui, se o senhor pensa, são muitas oportunidades. Aqui você realiza o seu sonho de morar bem, venha para Imóveis Mercúrio? Vem.